Mais uma série de estilo aqui no canal pra vocês. Eu criei uma série de mulheres maduras e esse é o primeiro vídeo. Se tem uma peça de roupa que amamos muito e nunca cai de moda, ela é a T-Shirt. E ela cai bem para todos os estilos. E será que a mulher madura, a mulher após os 50 anos, ela pode usar? Vem comigo conferir as dicas. Estou invadindo esse vídeo aqui rapidinho pra dar um recado muito especial pra vocês. Dia 10 de outubro, a minha loja virtual de semi-joias estará no ar. Vou lançar a coleção Mais Cores pra Vocês, peças criadas por mim. E eu criei uma lista VIP que eu vou deixar aqui no box de informação embaixo o link pra você se cadastrar. Após criar o seu cadastro na lista VIP, você vai ganhar um cupom pra sua primeira compra, tá? O que você vai ganhar de benefício? Você vai ganhar um colar exclusivo criado por mim, mais 20% de desconto. Espero muito que vocês gostem desse mimo, então já se cadastre porque são só as 100 primeiras, tá bom? Já vim trazer um spoiler dessa gargantilha de ouro champanhe com ametista que eu criei. Vai estar no e-commerce, na coleção Mais Cores, então aproveite. Hoje eu vim dar algumas dicas de como usar a famosa camiseta, a famosa t-shirt, né? Que está super em alta entre as fashionistas e no mundo da moda. A mulher madura sim pode usar a t-shirt, mas ela deve ter alguns cuidados pra que o seu look fique sofisticado. A dica que eu dou é a seguinte. T-shirt com motivos, com estampa. Da Disney, de personagem infantil, de bichinho, nem tem um sá. Esse tipo de blusa deixa mesmo pro adolescente, pra criança, porque deixa o seu visual muito infantilizado. Ah, Mônica, então em qual t-shirt estampada eu devo investir? Bom, de preferência a t-shirt mais lisa ou então com estampas mais abstratas, tá? É muito legal você observar tonalidade, cores mais sóbrias, nada de um neonzão ou então um rosa pink, rosa choque, sabe? Eu acho que assim, tudo vai de acordo com o estilo. Se você ama, se você gosta, tudo bem, tá? Aqui no canal eu sempre digo isso pra vocês e é importante eu ressaltar. O importante sempre, sempre, sempre é você se sentir bem. Se olhar no espelho, se sentir linda, isso é o principal. A dica que eu dou pras mulheres maduras que querem apostar na t-shirt é investir em uma peça mais clássica no look. Por exemplo, invista numa terceira peça, um maxi colete, um cardigan mais alongado. Ah, tá calor, eu não quero investir. Tudo bem, coloca uma saia midi, tá? Dê um nozinho na camiseta. Isso pode, gente, você tem 50 anos ou mais de 50 anos, mas isso não te proíbe de deixar seu look mais moderno. A outra dica que eu dou fundamental pra você deixar a sua t-shirt com ar de moderno, de sofisticação, é você incluir um acessório. Por exemplo, o maxi colar. Ah, não gosta de maxi colar? Então invista no maxi brinco. Ou então no lenço, uma e-sharp, um cachecol. Também é uma aposta muito legal que vale a pena e dá aquela valorizada no seu look. Vale muito você apostar também na t-shirt com frase, né? Mas prefira frases mais curtas, às vezes até uma palavra só. E nada de piadinhas, de coisa que não condiz, né? Com a idade mesmo. Eu mesma não gosto de frases engraçadas, de piadinha em roupa. Mas isso depende também do estilo. Se você tiver um estilo criativo, tudo bem. Mas pras mulheres maduras que são mais discretas, prefira frases mais neutras, ou uma marca, ou então logotipo, né? Ou então uma palavra, amor, sabe? Coisas mais assim, mais neutras, que dá pra você combinar mais, cores mais sóbrias, que eu tenho certeza que você não vai errar. E você pode combinar t-shirt com saia midi, calça de alfaiataria, com pantalona, pantacur, calça jeans, bermuda. Dá pra fazer várias combinações e deixar seu visual moderno, sofisticado, tá? Lembrando que conforto não significa desleixo. Não é porque eu coloquei uma t-shirt que eu vou colocar também um short de coletor e um chinelo havaiana e sai por aí. Pra ficar em casa, tudo bem. Mas pra sair, vamos preferir peças com um bom acabamento, com um bom corte, pra gente ficar o quê? Mais linda, sofisticado e sair arrasando por aí. Essas foram as dicas, eu espero que vocês tenham gostado. São dicas curtas, mas estou com uma proposta de trazer várias séries com conteúdos muito legais pra vocês. Eu vou deixar tudo separadinho na playlist aqui no canal, tá bom? E semana que vem tem mais pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.